Paz seja convosco. Que bom meu amigo, que bom minha amiga que você separou esse tempinho para juntos refletirmos na Palavra de Deus. E o meu pedido para você é que se você gosta dos nossos vídeos, partilha também com outras pessoas e se junte a nós nesse grande projeto de disseminar a Palavra de Deus. Hoje vamos refletir em Mateus 13, 22, que diz assim O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a Palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a Palavra e fica infrutífera. A Bíblia ensina uma verdade óbvia, os cuidados desta vida e as riquezas são temporários. Nada permanece e as coisas do mundo não duram muito tempo. Como disse Paulo em 2 Coríntios 4, 18, A visão dos cristãos torna-se míope quando o seu foco está nos cuidados deste mundo e não no caminho para o céu. Poucas coisas podem cegar nossos olhos mais do que o engano das riquezas. Ellen Keller, que era cega, disse certa vez A pessoa mais patética do mundo é aquela que enxerga, mas não vê. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que podiam enxergar, mas eram de fato espiritualmente cegas. Alguns amaram tanto este mundo que ele se consome pelo amor da verdade. E à medida que seus tesouros aumentam aqui na Terra, seu interesse no tesouro celestial diminui. Quanto mais possuem neste mundo, tanto mais eles o querem e o abraçam, como se temessem que o seu cobiçado tesouro lhes fosse tirado. E quanto mais possuem, menos têm para dar aos outros, porque quanto mais eles têm, mais pobres se sentem. A visão espiritual obscurecida, colocada a salvação eterna em risco. Não basta manter a vista em Jesus, devemos mantê-lo no foco. Cristo não ensinou os seus discípulos a serem responsáveis ou fazer qualquer apologia à pobreza, mas deixou claro que a ansiedade ou o cuidado exagerado proporciona uma má qualidade de vida e o amor ao dinheiro faz a pessoa perder sua vida eterna. De que maneira você pode observar o engano das riquezas em sua vida? Quais escolhas práticas você pode fazer para se proteger desse engano? Peça sabedoria a Deus e Ele vai te ajudar a se defender contra essa tentação. Vamos orar? Nosso Pai querido, que hoje a nossa verdadeira riqueza seja o céu e a vida eterna e que nós possamos colocar o nosso foco em Cristo e de fato buscarmos as coisas que não se veem. Cuida de nós neste dia e nos ajuda, Pai, em nossas lutas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.